Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 73 Mas ando meio descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul Por força desse destino Um tango argentino me vai bem melhor que o blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 73 E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de você Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul Por força desse destino Um tango argentino me vai bem melhor que o blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 73 Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de você Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de você Se você quer é que esse canto torto Feito faca corte a carne de você Se você vier me perguntar Por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos me direi Amigo eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 73 Mas ando meio descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de sangue e de América do Sul Por força desse destino Um tango argentino me vai bem melhor que o blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 73 Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de você Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de você Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de você Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de você